Bom dia! Hoje eu vou dar algumas dicas de como tentar prevenir que o gato tenha um problema renal porque infelizmente 80% dos gatos vão ter algum nível de problema renal ao longo da vida alguns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, mas geralmente quando passa ali dos 10, 12 anos já tem algum probleminha renal. Não quer dizer que o gato vai morrer de problema renal ou nem mesmo que ele vá precisar de um tratamento específico para gato renal mas se fizer um exame vai perceber que tem alguma coisinha ali porque a doença renal em gatos é algo bastante comum. Então a primeira dica é sempre que levar o gato no veterinário para fazer vacina ou qualquer tipo de consulta para outra coisa, pedir para o veterinário olhar a boca do gato porque sim, os gatos lá pelos 4, 5 anos, depende de quanto de ração úmida come pode ser até antes porque a ração úmida apesar dela ser boa justamente para o gato beber mais água ela acumula bem mais tártaro, faz os dentes ficarem bem mais sujos então o gato que come muita ração úmida possivelmente vai precisar de uma limpeza de dentes antes do que o gato que come bastante ração C o veterinário precisa examinar os dentes do gato para ver se ele está com tártaro se está precisando de uma limpeza, precisa examinar a língua do gato se tem algum machucado, a gengiva, se está com alguma infecção às vezes a gengiva está vermelha, está com algum machucado o gato pode até ficar com dificuldade de comer por causa disso e essas bactérias que acumulam na boca, no tártaro acabam sendo absorvidas pelo organismo e consequentemente pelos rins então sim, o problema na boca pode afetar os rins outras doenças que também podem afetar de alguma maneira os rins é o gato quando ele tem problema cardíaco e também quando o gato tem diabetes mais duas doenças bastante graves que afetam praticamente tudo são bem complicadas, nós temos vídeos, até estou precisando atualizar esses vídeos porque são bem antiguinhos aqui no canal é FIV e FELV que são duas doenças que pegam de contato de arranhão, de mordida, de brigas principalmente gatos que vão na rua elas são extremamente contagiosas e infelizmente não tem cura para FELV existe vacina que faz parte da V5, da quíntupla mas nenhuma vacina é 100% então ajuda, mas não dá para garantir que previne totalmente se o gato tiver contato recorrente com o gato FELV ele tem risco de pegar então essas duas doenças debilitam bastante o sistema imune do gato FELV ainda mais do que FIV e isso pode também afetar os rins problema de alimentação no caso alimentação, dieta inadequada também pode afetar muito os rins eu até anotei aqui que com pouco potássio que não tenha excesso de sódio nós temos um vídeo aqui no canal sobre sódio não existe como um animal viver sem sódio é extremamente importante o que não pode é o excesso eu sempre deixo os vídeos relacionados aqui no box de informações ou quando tem muita muita proteína também não é muito adequado e se tem muito fósforo então é muito importante sempre comprar ração super prêmio ou pelo menos prêmio especial isso está escrito na embalagem qual é a classificação da ração qualquer outra fora disso que não seja super prêmio e nem prêmio especial é ruim e alimentação caseira então nem se fala a alimentação natural é maravilhosa é ótima só que ela tem que ser feita com acompanhamento de um veterinário se a pessoa inventa coisa em casa vai dar tudo errado porque vai faltar um monte de nutrientes que o animal precisa então consequentemente ele vai ficar mais fraco vai ficar com a imunidade mais baixa vai errar nessas dosagens dos micronutrientes né pode dar coisa a mais pode outras que precisa faltar então não é assim tão simples quanto parece a gente tem um vídeo no canal aqui sobre alimentação natural eu posso deixar também no box de informações outra coisa que afeta diretamente os rins é intoxicação que pode ser não só por plantas como a gente sabe né que a maioria das plantas é muito complicado para nós que temos gato querer ter planta em casa porque o gato vai lá e mexe né quer morder quer comer quer brincar e muitas muitas plantas são tóxicas para os gatos como também muitos alimentos muitos alimentos nossos são extremamente tóxicos para os gatos e até alimentos que os cachorros podem comer os gatos não podem então não só esse tipo de coisa que vai intoxicar mas também remédios às vezes a pessoa toma algum remédio deixa ali por cima de um balcão de uma pia daqui a pouco o gato pega pode ser fatal e até mesmo remédio para o próprio gato se errar na dose também detona o gato então qualquer coisa que possa intoxicar o organismo do gato afeta bastante os rins uma coisa que eu acredito que é o que todo mundo já saiba é em relação a beber água sim o gato tem que beber água não é aquele exagero que algumas pessoas pensam que o gato tem que beber um litro de água por dia não gente se o gato nunca teve problema urinário nunca teve cistite nunca ficou com cristais com cálculo possivelmente ele bebe água suficiente então calma não se apavora mas se o gato costuma ter problema urinário recorrente é bom investigar o que está acontecendo e beber água ajuda em tudo tanto evitar esses cristais quanto os rins então o gato ele bebe mais ou menos de 40 a 50 ml de água por quilo de peso do gato ele pega assim vamos dizer vamos dizer 45 ml para fazer a média 45 ml vezes o peso do gato então isso é o que ele deveria beber por dia mais uma coisa que pode afetar os rins é o peso do gato porque o gato obeso ele fica com vários problemas de saúde é fofinho é bonitinho é gordinho é extremamente perigoso porque ele fica com problemas de saúde vocês lembram que lá no começo eu falei da diabetes então o gato obeso tem muita tendência a ficar com diabetes e a diabetes causa problema nos rins sem contar que ele também pode ter pancreatite e vários outros problemas então não o gato obeso não é bonitinho e como eu falei desses problemas urinários sim um problema urinário maltratado pode afetar os rins porque o gato está ali com cistite ah tranquilo a gente eixe o gato de água tem vídeo sobre cistite também vou deixar aqui no box de informações dá um monte de água para o gato daqui a pouco dá a ração urinária né por algum tempo um mês dois o veterinário vai dar um antibiótico e tal o gato fica bom daqui a pouco deu três quatro meses o gato está com problema urinário de novo e assim vai indo sabe aquela coisa que fica voltando que não cura direito e isso pode acabar dando um problema mais sério que não se resolve mais com facilidade e vai afetar os rins o gato pode ficar ele pode não ter doença renal e ficar com doença renal por causa de problema urinário então essas coisas assim não se brincam como a gente disse sabe a coisa que não se brinca é realmente emergência tem que ser tratado com um bom veterinário para resolver realmente e de preferência descobrir a causa o porquê o gato está tendo esse problema recorrente então tendo esses cuidados a gente pode ajudar bastante a prevenir que o gato tenha problema nos rins espero que tenham gostado das dicas muito obrigada por assistir e até o próximo tchau